Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Sua voz, a de Sua justiça, Pela minha vida, Jesus é o Teu sangue, Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, E prepara para nós, o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue, Que nos lava os pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus, que nos faz, brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Agora fica de perto, fiquete conosco o Teu sangue, Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Sua voz, Fala de Sua justiça, Pela minha vida, Jesus, Jesus é o Teu sangue, Pela cruz, Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós, Um caminho, um caminho, um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue, E nos abraço, que nos traz, que nos traz, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue, De Jesus, que nos faz, que nos faz, que nos faz, brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Livre, 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 eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, Sim, Senhor, nada além do sangue, nada além do sangue, de Jesus, Nada além do sangue, de Jesus, Almas que a neve, almas que a neve, Almas que a neve,